Música Fala molequeira de Youtubers Quem tá falando aqui é Thiago Meidouça E hoje nós estaremos fazendo o sétimo episódio De FIFA 17 de modo carreira É galera, tá osso, tá bom demais E olha quem aqui quer me contratar Não é um clube, mas sim uma seleção A seleção da Inglaterra O país que inventou o futebol É Eu não sei se vou ir E olha o que eles falaram aí Proposta para comandar a seleção Thiago Meidouça Gostariam de saber se você tem interesse E disponibilidade para comandar a seleção da Inglaterra Veja abaixo os detalhes da proposta Esperamos a sua resposta o mais rápido possível Seria uma grande satisfação contar com o seu trabalho Saudações, presidente, confederação de futebol da Inglaterra É galera, tá Olha aí, ó Aqui, ó Leia aí Se vocês quiserem E eu não sei Por enquanto eu vou deixar esperar Eu vou pensar Essa proposta vai até 18 de novembro E nós estamos muito mal, né Eu acho Nós estamos muito mal Nessa carreira aí com o país E eu não sei como a Inglaterra quer trazer nós Seria uma honra Ó Nós estamos em 17 de setembro Vai começar o jogo Hoje o Caim enfrenta o Paris da Germana Aqui na casa deles Hoje o Paris no jogo anterior perdeu Comprar com uma malatinha para os liga em casa, galera E hoje o Paris quer tentar, pelo menos, sair com uma vitória hoje O Paris está em sexto O Caim em último Então, hoje o Paris tem quase a obrigação de sair com três pontos Galera, vai começar o jogo O Paris é seu time titular Vai compor Vai começar Ó o Thiago Silva Vai apitar o árbitro Aviduado Que Hoje o dia com um ótimo jogo do Paris Vamos que vamos Falta para o Paris virar em perigoso O Paris está estreando aí com a nova camiseta que é branca Olha o pastor Tchou Fimou A do mal Vai em chanceio Futebol aqui Só tem emoção Aqui no final Só tem emoção Mas já foi impedido Chefe Cibar no gol Trape Que defesa O trape Que defesa No trape Milagre Horá Cibar no gol Trape Que defesa Eles tiram com perigo O trape deu outro tapa Trape tapa O gol Escanteio deles O último colocado Vem com tudo em cima do Paris Está jogando em casa O Paris não pode deixar Está sem marcação Ele vai avançar Thiago Silva O trape O trape Outra vez Que defesa O goleiro do Paris Ele está fazendo milagre Outra vez O goleiro trape Dá um tapa Para escanteio Eles estão bem Melhor para o Paris O Paris não teve nenhuma chance De real de gol Cruzamento Pronto Thiago Mota Lucas Sola saiu na cara do gol Melhor para o Cavani Para fora O Paris teve a primeira chance De real de fazer o gol E olha que chance Do Cavani Concedor Nós concedor Do Paris Estamos Assim Muito nervoso Nunca fora Conseguiu Boa palatão Não de Maria Não é assim Você Estudou muito Para o alto de Maria E assim Não pode Já vai na questão E o primeiro tempo Vai acabar do jogo Está emoção Demais Mas só dá mais dele O Paris está tentando agora Melhorar no jogo Olha que a gente do gol Cheira Travou Chega o Marquinhos Mas o Gui Já está aí na tabela Mastorei Perdeu a bola A final Árbitro Final Do primeiro tempo Paris Empatando Com o último colocado Na liga francesa O Paris não está bom Na liga francesa Isso mostra O que o Paris está fazendo Nesse ano Vai apitar o árbitro Para o começo do segundo tempo Apita o árbitro Vamos tentar melhorar Nesse segundo tempo E dar os três pontos Para o Paris É O Paris toma pressão No jogo Perigo Chancelua do gol Para fora O Paris está tomando pressão E já toma de novo O Paris está tomando bola de casa Na trape Que defesa do goleiro Trape mais uma vez Trape mais uma vez E tenta corresponder Cavalho O goleiro pega o assaltou Olha o gol Olha o gol Gol É do Paris Saint Germain Que a nossa Paris, Paris, Paris Uma vez Paris Entre Paris Vamos Paris Vamos Paris Comportar a categoria O Paris água Vamos voltar ao Paris Com o Thiago Loca É O Trape fez milagre E o Thiago Loca Mais um jogo Parir Marquinhos deu bote Mas falhou O Trape acompanhou ela Marquinhos Marquinhos Trape saiu de novo O Trape mais uma vez Já vai acabando o jogo Olha a chance Lucas Moura já tentou a marcação Chegou Bola pro gol Trape O Trape tá iluminado Olha Trape 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 Matuíli chegou A Jovem Maria O Cavalho já fez a peça Fez a peça Soltanou Conseguiu A Jovem Maria 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 Final do jogo O Paris ganhou 3 pontos Graças a nós Galera Nós torceu Torceu E o Paris sai com 3 pontos Trape Iluminado Obrigado A Jovem Maria Voce Niluri A Jovem Maria A Jovem Maria